Dona Irene aproveitou as datas comemorativas de fim de ano para ficar perto da família. Amanhã tem uma festança da família. Vem meu irmão de Curitiba, outro meu irmão de Maringá, as minhas irmãs lá de Marimeleiro, tem meu sobrinho que é padre, ele vem também, ele está na Alemanha. Assim como Dona Irene, várias pessoas estão indo viajar nesta época. A grande maioria acaba optando pelos ônibus. Segundo o encarregado de uma das empresas de transporte de Pato Branco, Valmir Sesca, o número de venda de passagens aumenta consideravelmente nesta época do ano. Aumentou mais ou menos em torno de 20% a 30%. A expectativa seria bem mais, bem maior, porque o Natal que era um domingo ficou quase normal. Se não fecharam hoje, aumentou nessa base em torno de 30% mais ou menos isso aí. Sim, véspera de Natal a procura foi grande. Para o dia que antecede o ano novo, a estimativa de venda de passagens é mais alta ainda. Já tem bastante procura pelo WhatsApp, pelo telefone. O pessoal vindo pessoalmente também pegar as passagens para o final do ano. Acho que o aumento seria um pouquinho maior, em torno de uns 40% mais ou menos. O retorno seria maior. A pequena Sofia da Silva está indo viajar. E deixa um recado para sua avó que está lhe esperando. O pessoal está chegando. Diga, daqui a pouco eu chego. Da pouco eu chego.